Quinta-feira, 22 de agosto de 2013, o Notícias de Jacareí começa agora! Olá! Para quem busca alimentação saudável, deve ficar atento ao ponto da economia. Bom, você não sabe o que é o ponto da economia? Fique tranquilo, a repórter Isabela Meleiro conta pra gente. Isabela? Então, Daniel, o munícipe de Jacareí já deve ter se deparado com bancas como essa pela cidade. Esse é o Ponto da Economia, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que busca oferecer frutas de época a preços mais em conta pra população. São frutas como o morango, a poncã e o abacaxi pérola, que passou a ser vendido nesta segunda-feira a R$ 3,00. Os pontos da economia funcionam das 8h30 às 5h da tarde. Se você ficou interessado, fique atento aos locais e aos dias de atendimento, que são eles. De segunda a sábado, na Praça Raul Chaves e na Avenida Siqueira Campos. De segunda a sexta-feira, na Avenida Pereira Campos e aqui na Rua Luiz Simão, que fica próximo à Prefeitura. De segunda e quinta-feira, no Jardim Flórida. De terça e quinta-feira, no Parque Meia Lua e na Cidade Salvador. Às terças-feiras, no Esperança. Às quartas, no Jardim Santa Maria. E às sextas-feiras, no Jardim do Vale. Fique atento e faça sua economia. É com você, Daniel. Obrigado, Isabela. Lembrando que hoje tem radares posicionados na cidade. Confira agora os locais. Hoje os radares estarão nas Avenidas São Jorge, Lucas Nogueira Garcês, Maria Augusta Fagundes Gomes, 9 de Julho, Malak Asad e Rua Bom Jesus. Amanhã, nas Avenidas 9 de Julho, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Ademar Pereira de Barros, Alex Dark, Dom Pedro I e Rua Anésia Ruston. Bom, estar conectado virou sinônimo de estar acordado. Cada vez mais o uso das redes sociais invade todos os ambientes. Mas como será que ele é visto no mercado de trabalho? Veja na reportagem de Sérgio Ugolini. Para cada ação, um post. Assim é a vida hoje em meio ao mundo conectado mesmo durante o trabalho. Mas como será que está a conexão entre empresas e funcionários? Então, no começo, logo que surgiu, a gente ficou na dúvida se ia proibir, se não ia. A gente teve que liberar, porque se você não entrar, liberar no computador, a pessoa entra no celular. Hoje está muito fácil esse acesso. Essa linha aí que separa o atrapalhar e o contribuir é bem tênue, assim. Você tem que saber diferenciar, né? O porquê eu estou usando isso, que às vezes não rende, não produz. Isso é perigoso. Já chegou o caso de ter funcionários que ficaram o dia inteiro no Facebook e a gente teve que cortar, lógico. No mundo conectado 24 horas, a vida online está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E de que maneira isso pode influenciar na vida profissional? Existe aí uma tendência no mercado de que os RHs das empresas, eles utilizem as redes também para conhecer um pouco mais sobre os candidatos, os possíveis funcionários e também sobre os funcionários que eles já têm na instituição. Segundo a psicóloga, mais importante do que o tempo de navegação é o conteúdo divulgado. Olha, existem alguns tipos de comentários que eu acho que a gente precisa pensar antes de colocar isso na rede. Porque uma vez colocado, isso se espalha. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa divulgar tão publicamente, né? Então isso pode ser de prejuízo tanto para a empresa como para o próprio funcionário. O uso consciente e oportuno pode se tornar uma ferramenta a mais no ambiente de trabalho. Ah, eu acho que ela, além de gerar uma interação com o mercado, com pessoas no mercado, também pode servir como uma fonte de consulta, né? A gente tem informações relevantes e até mesmo curiosas que a gente pode encontrar lá, né? A rede social, para mim, eu acredito que é importante porque você consegue aproximar as pessoas, você consegue estar vendo o que acontece com mais rapidez na mídia. Então eu acho que é muito importante, acho que ela é muito válida e agrega muito valor sendo bem usada. Quer entrar, pode entrar, mas você tem que cumprir seu horário, você tem que cumprir seu prazo de job. Ele cumprindo isso aí, até a gente não questiona muito, não. Agora, se começar a atrasar muito os materiais, daí complica. Lembrando que você pode contribuir com o meio ambiente. Sabe como? Atendendo a coleta seletiva. E hoje ela será feita na cidade. Confira agora os bairros. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quinta-feira, Jardim São José, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Leonidia, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim Real, Vila São José, Vila Emídea Costa e Cidade Salvador. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Lembrando que no site da Prefeitura você tem informações de como separar o lixo. Acesse www.jacarei.sp.gov.br Notícias do tempo. Vamos saber se o sol vai embora ou se ele fica com a gente. Helen Martins, diz pra gente. Sim, Daniel. A quinta-feira vai continuar ensolarada na maior parte do período. Não há previsão de chuva para hoje e a temperatura varia entre 15 e 27 graus. Amanhã a máxima chega a 28 e a mínima continua em 15 graus. O sol vai aparecer na maior parte do dia e sem previsão de chuva na cidade. Obrigado, Helen. E termina aqui mais uma edição do NJ. Você pode rever as reportagens desta edição no nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com.br TV Câmara Jacarei. Obrigado pela companhia e até amanhã. Música 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 Música